Para tudo que você tá fazendo aí, para ó, para tudo e vem aqui comigo porque tem oportunidades únicas que o Mercado Livre endoidou, liberou cupom de até 450 reais, tem cupom de 120, tem cupom de 150, tem cupom de 225 e tem cupom de 450 reais, eu separei aqui, só vale hoje, tá? E pode expirar a qualquer momento porque tem limite de uso, atingir o limite de uso galera, para de funcionar, tá? Então também o estoque pode acabar dos produtos, né? Porque tá com preço muito top em várias coisas, tá? E claro, não poderia começar com outro alerta de oferta, se não, deste danadinho aqui, ó, do Galaxy S23, eu tô até usando a minha capinha MagSafe aqui, que é essa capinha bonita, olha só, vou mostrar aqui para vocês em detalhes, essa capinha é sensacional galera, sensacional demais. O Galaxy S23 hoje tá saindo aqui, ó, cupom de 450 reais, vamos ver quanto ele tá saindo, lembrando que eu vou deixar os links promocionais na descrição, mas acompanha comigo, porque tem algumas coisas que você precisa saber para ativar o desconto, porque são apenas nestes links, nestas lojas que o cupom tá funcionando, talvez você clique no link e não preste atenção, vá para outra loja e o cupom não funciona, tá? Então fica comigo que eu vou mostrar em detalhes para você não perder essa grande oportunidade, então a gente vindo aqui, ó, o Galaxy S23 256 GB, ele tinha acabado, voltou o estoque agora há pouco, quando eu fui começar a gravar acabou, agora voltou de novo, tô começando a gravação, clica aqui em adicionar no carrinho, beleza? Vamos aqui continuar sem seguro, e se você quiser adicionar seguro também você pode fazer isso, tá? Só vou mostrar aqui para vocês rapidão, o cupom é 450 hoje, ou seja, só vale hoje galera, e tem limite de uso, acabou, acabou, ó, aqui o cupom já foi adicionado, tá? Deu esse erro para mim porque eu já adicionei o cupom, se você não adicionou vai adicionar e vai ativar isso aqui, ó, 450 reais de desconto, tá vendo aqui, ó, 450, belezinha? Muito top, aí ele vai sair, 2627, quem vai pagar no Pix, ou 2918 parcelado, este danado, cadê ele? Quase perco ele aqui, ó, o Galaxy S23 de 256, o celular custo-benefício, olha aqui, ó, celular custo-benefício de 2024 é esse daqui, Galaxy S23, então, muito top essa promoção, se você está afim dele, é uma oportunidade muito bacana, tá? E se você está afim dele, tem o meu vídeo sobre as capinhas do Galaxy S23, essa aqui MagSafe, tem essa transparente, tem essa preta MagSafe, eu vou deixar na descrição para você assistir o vídeo completo e ver em detalhes essas capinhas aqui, que são excepcionais, eu estou usando essa daqui no meu aparelho e estou usando inclusive até no S24 Ultra, ó, no S24 Ultra eu tenho o igual aqui do S23, achei essa capa sensacional. E olha que eu sou meio chato para capa, não são todas as capas que eu gosto não, e essa daqui eu gostei para caramba, galera. Então vamos agora para a próxima recomendação que eu tenho aqui, o S24, o S23 Ultra, tá? Não é o menor preço, já apareceu esses dias preço melhor, mas quem perdeu? Oportunidades aparecem, às vezes, uma vez só e não volta, e aí você vai ter que aproveitar essa outra oportunidade que está aqui, né? R$4.499, mas claro, tem um cupom agora de R$450, vamos adicionar no carrinho aqui para ver quanto fica, né? Eu vou adicionar no carrinho e para o carrinho, deu tempo nem de pintear o cabelo, ó, deu tempo nem de ajeitar, porque essa promoção está muito top, galera, tem, ó, celular baratinho com preço jamais visto, jamais visto, tá? Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Eu vou excluir aqui o S23, o Ultra, galera, ó, R$4.094, vamos ao próximo, rapaz, isso aqui está barato demais. O Galaxy A15, eu já testei esse aparelho, tem vídeo aqui no canal, eu vou dizer para vocês, meus amigos, caramba, como evoluir os aparelhos de entrada, o Galaxy A15 é um bom exemplo desse, o meu é o 4G, tá? Não é nem o 5G, e esse aparelho está muito, não é à toa, olha isso, galera, deixa eu pegar aqui, ó, é o celular mais vendido aqui do mercado livre, primeiraço em celulares. Então, você tem aqui um aparelho para quem procura um aparelho bom e muito barato, está aqui o Galaxy A15. Só que tem, ó, lembra que eu falei que precisa vocês acompanharem para ativar a oferta? Aqui você vai precisar fazer isso, por quê? Ele redirecionou aqui no link que está na descrição, tá? Todos esses links aqui que eu vou falar estão na descrição. Aí ele me abriu esse aqui, vendido pela loja oficial da Samsung, mas o cupom não vale para a loja oficial da Samsung, para o A15, nesse caso. Vai adicionar aqui, ó, à vista, loja oficial Empower. Vamos lá, eu fui mexendo o cabelo, ficou pior. Aqui, ó, galera, 804, versão de 128, tá? Vamos adicionar no carrinho. Continuar. Vamos para o carrinho aqui, ver quanto vai ficar. Eu vou excluir o S23 Ultra. E aqui o cupom, vocês vão colocar, eu já adicionei, tá? Você vai adicionar o 120 hoje. Aí a mágica acontece, o meu vai dar erro, porque já está, o cupom já foi adicionado. Quando você for adicionar, a mágica vai acontecer. E o Galaxy A15 vai ficar 684, meus amigos. Olha só, 684. Está muito top. Ó, procura o celular barato, vai sem medo. Vai sem medo no Galaxy A15, tá, galera? Está muito top. O que é mais top ainda tem a versão de 256 GB, que é a mesma que eu tenho. Eu tenho essa versão 256 com 8 de RAM. Se você pode gastar mais, vai nela, porque aí você vai ficar com muito mais armazenamento, vai ficar com mais desempenho, tem mais memória RAM, vai ficar mais tranquilo por anos e anos, tá? Então, olha só. A versão do A15, lembrando que esse modelo é o 4G. Tá, Alisson, o que é que muda? Na prática, é só o 4G para o 5G, tá? O resto é igual, os dois aparelhos. Então, eu, assim, eu moro no interior. 5G não tem nem previsão. E na prática, galera? Eu tenho um telefone aqui em 5G. Eu uso aqui 4G de boa. Quando eu vou para a capital, eu tenho 5G. Para o meu uso, não faz nenhuma diferença. Que é navegar na internet, redes sociais. É o que eu uso no celular, é isso. É, redes sociais, navegar, pegar uma matéria, pegar outra. Tá, Alisson, mudou, não mudou nada. Mesma coisa, tá? Não percebi diferenças significativas assim para você dizer Ah, caramba, eu vou gastar muito mais para o 5G. Nesse aspecto, não vi mudanças que impactem aí. Olha só. A versão 2.56, ela é a cesta mais vendida, tá? Mas vamos ver quanto vai ficar. Vou adicionar aqui no carrinho. Acho que eu botei adicionar seguro. Não. Sem seguro. Eu vou excluir o de 128. Vai ficar aqui o 2.56. E olha só, galera. R$891,00, tá? Se você pode gastar esse a mais, vai. Vai te deixar mais tempo aí satisfeito com o aparelho, porque tem muito mais armazenamento, mais RAM. E R$938,00 parcelada. Agora você diz, olha para mim, para a minha cara aqui, e diz, tá, Alisson, eu quero o 5G mesmo. Não quero o 4G, não. Então, está aqui o A15. O A15 5G, olha só como eu falei, tá? O 4G é o primeiro mais vendido. Custo-benefício topzera. O 5G, ele é o décimo terceiro mais vendido. Tem uma diferença muito grande aí, tá vendo? Porque vai ficar um preço bom aqui, tá? O menor preço parcelado. Nunca mandei mais barato que isso. Olha só. Vou adicionar no carrinho a versão 5G. Ela vai ficar, vamos ver aqui, R$809,00. Então, a gente viu. Se você vai comprar à vista, o 4G está R$680,00 e alguma coisa. Aqui, parcelado está R$809,00. Então, está muito top se você vai comprar parcelado. Vale a pena você também ficar de olho nesses aspectos. Não é porque o outro era à vista. Parcelado aumentava, tá? Então, aqui é parcelado no modelo 5G. Está na descrição o link promocional. Agora, esse kit. Eu tenho ele aqui. Eu comprei em uma promoção por R$1.418,00. Mandei a promoção, mas foi à vista, tá? Eu paguei à vista R$1.418,00 no A25,00 de 256,00. Aqui, ó. A25, galera, 256 GB, mais a Fit 3. Olha ela aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Essa danada aqui. Estou gostando demais. Olha quem está aqui do lado. Ó. Eu tenho o Watch 5 Pro e tenho a Fit 3. E no meu dia a dia, eu estou preferindo usar a Fit 3. Eu vou contar para vocês porquê em vídeo. Em breve, em breve. Vou contar porquê essa daqui está sendo a minha companhia e não este daqui, que é o próprio. Galera, olha isso. Olha isso quanto está ficando. Está muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu excluir aqui o A15. Vocês vão colocar o cupom 225 hoje. Caramba, R$225,00 para um produto de R$1.600,00 é um desconto muito grande. Olha isso. Não aplicou porque já está aplicado, tá? Por isso que deu aquele erro. R$1.464,00 em 10. 10 vezes. Eu prefiro, se você me perguntar, Thales, você achou melhor pagar R$1.418,00 à vista ou está melhor pagar R$1.464,00 parcelado? Sem dúvidas, parcelado. 10 vezes. Se tivesse que escolher, eu escolheria pagar parcelado esse valor porque a diferença é mínima. Então, essa oferta está muito top. O A25 de R$256,00 com a Fit 3 por R$1.464,00 parcelado. A Fit 3,00, galera, brincando, brincando, é R$400,00. R$350,00 a R$400,00, tá? Então, você tem aí o A25 saindo basicamente por R$1.000,00 parcelado. Então, está muito boa essa promoção. Mas, Thales, você só fala de Samsung. Não, 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 não. Olha isso, galera. Olha isso. É porque eu tenho um Moto G84. Cadê o danado, rapaz? O bicho é bom, viu? O bicho é bacana. Não é porque ele não está aqui. Será que eu perdi ele? Não. Achei. Ele está aqui, galera. Está na caixa do A55. Quer ver? Achou. Olha ele aqui. Rapaz, o que esse aparelho é bonito não está no gibi, tá? Esse danado aqui está saindo hoje com preço inédito. Jamais visto. Jamais praticado. Moto G84 que tem a função desktop, tá? Ele tem a função para você transformar ele em um computador na Smart TV sem fio. É muito top. Eu já mostrei isso no meu vídeo sobre o Moto G84. Se você não conferiu, vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar vídeo de todos esses aparelhos que eu estou falando. Eu já tenho. Eu já tive. Já testei. Por isso que eu estou aqui nessa tela recomendando essas promoções para vocês. Não é promoção aleatória de coisa que eu nunca vi, de coisa que eu nunca testei. Não. Esses produtos eu testei e posso dizer, ó, vale a pena demais. O preço está top e o produto é bacana, tá? Moto G84. Vamos ver o preço dele? Olha só. Vamos adicionar no carrinho e ver a mágica acontecer. E para o carrinho, vamos remover o A25. A25 e olha isso, galera. 1163 pelo Moto G84. 5G, 256 GB, 8 de RAM, tela belíssima OLED. Esse aparelho, galera, vale a pena demais por 1100 reais. 1164. Boas câmeras. É bem completo. Tenho, como eu falei, o modo desktop, que é um grande diferencial. Nenhum outro aparelho do segmento oferece isso, tá? Então, você tem aqui o Moto G84 e 1.292 parcelado. Nunca apareceu esses preços. Nunca. Nunca. É só hoje, tá? Quando... É só hoje, tá? Porque o cupom de 225 está rolando. Mas pode expirar a qualquer momento. Talvez você veja depois, cupom tenha atingido o limite de uso, não esteja mais funcionando ou o produto tenha esgotado. Para quem estava aí querendo um tablet bom para estudar, para trabalhar, com 5G e um preço mais acessível, o Galaxy Tab A9, a versão Plus, também está na oferta. Está com cupom de 150 reais e está saindo pelo menor preço parcelado. Então, você tem memória expansível, tá? 64 interna e aceita micro SD. E aí, ele vai ficar, ó. Vamos adicionar aqui no carrinho. Está aqui, galera, 1.018 reais em 10 vezes para a versão do Galaxy Tab A9 Plus 5G. Porque tem o A9, o A9 Plus, tem só a versão com Wi-Fi e aqui a versão com Wi-Fi e chip, né? Que pega chip, no caso já a versão 5G com Snapdragon 695, o mesmo processador do Moto G84. Snapdragon 695, o Snapdragon 695, bacana aqui para esse tablet bom e barato da Samsung. E não é à toa que, se você observar, ele é o mais vendido aqui, ó. Mais vendido, primeiro em tablets, porque o custo-benefício do bicho está muito top. Com 5G nesse preço, você precisa de armazenamento, compra um micro SD aí da Samsung de 256, 512. Parece promoção direto de 256, já mandei esse danado aqui. É o de 256, esse? É, que eu tenho de 512, 2,5 meses. Esse é o 2,5 meses, já tem um tempão, bichinho, está até desgastado aqui, ó. E esse danado sai aí, às vezes, até a 100, 100 e poucos reais. Vale muito a pena investir nesse tablet para quem precisa de algo bom e barato, né, galera? Ó, está muito top. E aí, curtiu essas promoções? Acho que está valendo a pena? Acho que não está? Deixa aí o seu comentário, tá? Deixa o seu feedback, que eu quero saber. E se você já tem um desses produtos que eu falei no vídeo, não deixa passar em branco. Comenta aí e diz o que você está achando. Moto G84, Galaxy S23, S23 Ultra e tantos outros aparelhos que eu falei neste vídeo, né? Ó, e não esquece de sapecar o likezão. E se você ainda não viu o vídeo das capinhas do Galaxy S23, vale a pena ir lá, viu? Está na descrição. Vale a pena dar uma conferida. E é isso. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau.